Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa e esse é mais um vídeo para o canal, bora lá! Então meus amores, hoje eu vim aqui fazer a make de ano novo. Ai, não liga que eu estou olhando para a porta porque, sei lá. Vim fazer a make de ano novo para vocês, trouxe a roupa também, vou colocar a roupa para vocês no vídeo para a gente ver como fica. E é isso, se inscreve no canal, deixa seu like e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Bora começar por aqui que eu estou, não sei nem o que eu vou colocar na cara. Bom, agora nós vamos começar aplicando a base, eu misturei aqui, portanto não tem onde misturar, mas eu uso essa base aqui, ó. Então me patrocinem, né? Tá difícil, não posso. Bora começar. Aparece com ele aqui, ó. E é meu outro. Ah, o Fernando! Tá todo empipocado. E tá todo prazer. E que, eu vei! E que, eu vim vim. Antes da enorme. Bom, eu passo aqui embaixo Mas por causa Da cor, entendeu? Tipo Não fica diferente Bora arrumar A sombra círia Acho que nem é esse que eu arrumo Eu uso sempre esse daqui Pra me arrumar minha sobrancelha Porque ele não é tão escuro Ele não é tão escuro Só pra arrumar Porque a menina já veio fazendo a sobrancelha Só pra tirar as sobrancelhas Pronto Certo Vê o Bernardo? Estão correndo atrás de pipa Vamos pro olho Ó, eu vou passar Esse daqui Ó, é esse daqui O terceiro E vou ver uma outra cor Bom, vou passar aqui, ó Pra eu poder Poder coisar Vamos lá Vamos lá Vou passar esse daqui, ó Esse E esse vinhozinho Ok? Bora lá Ele tem uma pigmentação Bem alta Não posso vacilar Então, eu ganhei esse da minha cunhada E agora eu ganhei esse da minha cunhada E agora eu ganhei o cunhado Lego Oh menino Cunhado E aí Bom, eu já venho com o outro lado Deixa eu passar a minha outra cor aqui em cima. Tá difícil de pegar essa música. Acho que tá bom. Um lá tá mais escuro que o outro. Bom, amores, aí eu passei na boca. Eu venho com o dipitente mesmo. Um lá tá mais escuro. 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 E linda, né? Vamos pra hora da verdade. O que é isso daqui? Só Deus sabe como eu faço isso. Um lá tá mais escuro. Um lá tá mais escuro. Um lá tá mais escuro. a gente vou voltar com ele feito porque é um delineador né é bom vocês não acredito que aconteceu eu tive que tirar a maquiagem pôr maquiagem novo mas é isso aí ó deu bastante certo se a máquina maquiagem maquinagem aqui acho que eu vou passar no novo porque minha blusa é essa cor aqui eu acho eu acho que o morris esse é o resultado daqui com essa bolinha aqui eu ganho do marido deixa eu tirar aqui e essa roupa não dá para virar porque a roupa a blusa vou tirar uma foto para colocar aí no vídeo para vocês tchau é isso espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal deixa seu like ativo sininho de notificação para não perder nenhum vídeo vou ver um vou ver uma trollagem para gravar só se vocês deixarem um comenta aí embaixo trollagem que eu deixo a trollagem para vocês é isso bora lá tchau e aí e aí e aí